Heróis e vilões realmente existiram? E se existiram, eles tinham toda a coragem, determinação e virtude? Ou tudo isso não seria nada mais do que uma construção? O que realmente sabemos e que não podemos nos esquecer é que a história é escrita pelos vencedores, enquanto que os perdedores são sepultados em algum lugar longínquo lá no passado. Hoje é um dia para a gente refletir sobre um desses mitos, é um dia bem propício. Vamos falar sobre Tiradentes. Mas, afinal, ele foi realmente o herói da Inconfidência e da República Brasileira? Mas antes da gente continuar o conteúdo, lembre-se de clicar em se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E já deixa o seu joinha aí para fortalecer a nossa amizade. E lembre-se, se você curte o nosso conteúdo e já acompanha há um bom tempo, que tal ser um apoiador? Vá no apoia.se barra historiante e faça um apoio a partir de R$ 4,00 mensais. Como recompensas, você recebe uma série de conteúdos exclusivos, participa do nosso sorteio mensal de livros e ainda pode sugerir temas que a gente vai trabalhar aqui em nosso canal ou em nosso podcast. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, em seu livro A Formação das Almas, nunca a construção histórica esteve tão presente quanto no momento da transição entre a monarquia e a república. Nesse momento, o poder político sentiu a necessidade de criação de valores republicanos na consciência popular, valendo-se para isso de uma ideologia que ajudou a construir símbolos, alegorias, rituais e mitos que pudessem atingir a cabeça e o coração do povo. E é aí onde a gente encontra a revisão histórica do personagem Tiradentes. Tiradentes não foi criado pela república, mas a sua imagem foi apropriada pelos vencedores, uma vez que o novo regime necessitava de uma figura que pudesse apagar a influência da monarquia no imaginário popular. No início, não existia um consenso sobre quem seria esse personagem. Contudo, Tiradentes vai ser o vencedor porque ele vai ter alguns atributos que vão credenciá-lo a essa grande vitória, mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Logo que a escolha foi feita, a república tratou de conferir a Tiradentes um rosto, um rosto para o seu herói. Isso porque não existiam representações de Tiradentes, ele não deixou registros do seu rosto. E é a partir daí que nós temos as representações clássicas de Tiradentes, o Jesus Cristo e o militar. Claramente a gente já pode entender qual é o intuito dessas duas representações. De um lado, você tem o Tiradentes associado a Jesus Cristo, ou seja, uma pessoa que se sacrificou em prol de um bem maior, no caso a república. Do outro lado, a gente tem o militar, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, claramente associado ao militarismo, e especialmente aqueles que eram os novos dirigentes do Brasil. Mas quem era esse tal Tiradentes? Joaquim José da Silva Xavier foi um, anota aí, dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político aqui no Brasil. De uma família de origem humilde, ele nasceu ainda na Capitania de Minas Gerais, em 12 de novembro de 1746. Com a morte prematura de seus pais, o Joaquim teve que se virar e fazer alguma coisa da vida para poder sobreviver. Uma dessas atividades foi a de dentista amador, o que lhe conferiu a alcunha, ou título de Tiradentes. Ele já tinha trabalhado na mineração, mas foi com o Alferes que ele conseguiu certo equilíbrio financeiro em sua vida. E aí as escolhas dessa vida dele o conduziram àquilo que nós conhecemos hoje como a Inconfidência Mineira. Esse movimento foi organizado em 1788 e ele foi consequência de dois fatores principais. O primeiro tem a ver com o contato de estudantes brasileiros com os ideais iluministas. E porque isso aconteceu, muitos desses estudantes que foram para a Europa eram oriundos das classes oligárquicas brasileiras, classes dominantes brasileiras. E chegando em Portugal, na Universidade de Coimbra, eles começaram a ter contato com os ideais iluministas que já ventilavam na Europa. De lá eles retornavam para o Brasil. Boa parte desses estudantes era de Minas Gerais. O segundo fator está relacionado à insatisfação das elites em Minas Gerais. Isso tem a ver com impostos. O Visconde de Barbacena tinha sido escolhido pela coroa portuguesa para ser o governador da capitania de Minas Gerais. O objetivo dele e da coroa era promover a derrama, ou seja, uma cobrança obrigatória de impostos sobre a extração de ouro. Essa derrama havia sido determinada por Portugal para cobrir as dívidas de impostos que não estavam sendo pagos. E aí o que aconteceu? A intransigência portuguesa manteve as cobranças altas. Ainda que a extração de ouro estivesse em queda, os valores dos impostos permaneceram altos. E isso gerou dívidas entre essa classe oligárquica. E essa insatisfação dessa elite oligárquica que extraía ouro com esse imposto, com essa derrama, fez com que eles se organizassem e começassem a conspirar. Os inconfidentes planejavam assassinar o governador da capitania e proclamar o republicanismo na capitania de Minas Gerais. E a participação de Tiradentes nisso tudo foi o quê? Porque ele estava justamente nessa conspiração, provavelmente por ter sido destituído da cavalaria que fiscalizava uma importante estrada da região. Isso fez com que ele sentisse também essa necessidade de colaborar e participasse do grupo dos inconfidentes. Só que esse movimento, vocês sabem, não chegou a realizar os seus objetivos porque Joaquim Silvério dos Reis resolveu delatar. E ele delatou por quê? Porque ele fez isso em troca do perdão de suas dívidas. Então, para o seu benefício próprio, ele resolveu denunciar todos os seus colegas. E em 1789, o Visconde de Barbacena suspendeu a cobrança da derrama, mas prendeu os dez envolvidos na conspiração. Dentre eles, estava lá o Tiradentes. Embora alguns considerem equivocadamente a conjuração mineira, como ela também é conhecida como uma grande luta pela libertação do Brasil, O historiador inglês Kenneth Maxwell, autor do livro A Devassa da Devassa, fala que a conspiração de mineiros era basicamente um movimento de oligarquias, do interesse dessas oligarquias, sendo o nome do povo invocado apenas como uma espécie de justificativa e que objetivava não a independência do Brasil, mas de Minas Gerais. A sentença dos inconfidentes saiu em 1792 e ela determinava a pena de morte para todos eles, por enforcamento. Porém, depois de muitas apelações e por intermédio da Dona Maria I, rainha de Portugal, nove deles tiveram suas penas comutadas, vamos dizer assim. Alguns foram condenados ao degredo, alguns tiveram sentenças mais leves, só um deles permaneceu com a sentença de morte, foi o Tiradentes. A sentença foi mantida para ele, primeiro, por ele não pertencer à elite mineradora. Lembre, os grandes inconfidentes, os líderes, eles eram parte da oligarquia daquela localidade, Minas Gerais. E por isso o Tiradentes não tinha qualquer influência com a coroa. Outro fator possível pode estar justamente no fato dele ter sido único a não negar sua participação na conspiração. Os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes proprietários, mineradores, espadas, letrados. Aí a gente pode citar Cláudio Manuel da Costa, que tinha estudado em Coimbra, era alto funcionário da administração colonial. Outro era o Alvarenga Peixoto, que era rico, minerador e latifundiário. Tem o Tomás Antônio Gonzaga, que além de ser ouvidor, juiz em Vila Rica, era escritor, poeta. Francisco de Paula Freire é outro inconfidente, ele era tenente coronel e comandante do Regimento dos Dragões, que estava apenas a um cargo abaixo do cargo de governador de Minas Gerais. Então só tinha gente grande, Tiradentes estava no meio desses ricos homens, né? Ele era o menos importante desse grupo e sua função estava ligada justamente em mobilizar as massas, em ir ao encontro do povo, imobilizar esse povo, digamos assim. Tiradentes, no final das contas, foi usado como bode expiatório pela coroa portuguesa para demonstrar a punição para as outras pessoas que pensassem, cogitassem fazer algum mal à majestade ou à coroa portuguesa. Ele foi acusado de lesa majestade e foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. O seu corpo foi esquartejado no Rio de Janeiro e foi espalhado pela estrada de acesso ao ouro preto. Sua cabeça, inclusive, foi exibida em uma estaca e colocada na Praça Central de Ouro Preto. Um século depois, e aí voltando aí à questão inicial desse vídeo, a República se apoderou da memória popular referente a Tiradentes. Ele, durante muito tempo, foi visto como um condenado, como um cara mau, né? Vamos dizer assim. E aí a República transmutou ele e construiu ele como um herói republicano. O novo regime precisava se firmar e o que poderia ser melhor do que um personagem de origem humilde, militar e trabalhador, participante de um movimento surgido no Sudeste e que tinha dado a vida pelo ideal republicano. O Márcio Tiradentes era o personagem perfeito para esse papel. Já em 1890, inclusive, a sua data de morte foi escolhida como feriado nacional. Diversas representações de sua imagem foram feitas e passaram a ilustrar os prédios governamentais da jovem República. Porém, a obra mais conhecida não foi nem encomendada pela República e foi feita por uma pessoa que tinha muitas ligações com a monarquia. Pedro Américo, você já deve ter ouvido esse nome em algum lugar, ele era o pintor oficial do regime monárquico brasileiro. É dele, por exemplo, o quadro Grito do Ipiranga, que representa a independência do Brasil de Portugal. Quando a República começou, ele foi colocado na Academia de Belas Artes para se aposentar. E ele lá ficou meio triste, mas tentou recuperar aí certo apoio do governo e decidiu produzir uma série de cinco obras sobre a Inconfidência. E apenas essa que está aparecendo aí para vocês ficou, que é o Tiradentes Suplicado, posteriormente conhecido como Tiradentes Esquartejado, que de fato acabou sendo feita. O herói estava pronto. Assim como Jesus, ele possuía um ideal e um traidor, no caso o coronel Joaquim Silveira dos Reis, que delatou os Inconfidentes. Além disso, seus retratos estavam espalhados pelos prédios públicos, tinha admiradores e um feriado em homenagem à sua morte. Então, resumindo, de um criminoso lesa a majestade ao herói republicano, Tiradentes é um mito fabricado pelos republicanos para legitimar o novo regime e gerar no povo um sentimento de unidade.